Eu vou comer também. Chega de flash! Olha o que foi! Olha o que foi! A mulher está ali, ela é cafadeira! A mulher está rodando, ela é a aliviar de paura! Não vai estar ali no copo nem não, porque ela vai engordar essa história! Não, o que importa é que ela... Depois nós fazemos, mano! O que é que é tudo? A câmera do Magrinha, a gente ama gordinha! Pois é, nem parece que é da mesma fábrica! Que legal! Ei, quem guardou? Não! Não vou tirar ela e está ali! É mesmo, tem um para você! É comensão! Falou para eles, tem um para quem? Que joão! Avisou para eles, e não veio quem tem! Ontem já comiu o dedo, e não vou lhe levar! Caramba, e ele é que não gosta! Ele gosta? Cadê o meu? Eu já comeu o dele ontem. Ela é bom, mas comeu. Hoje ele não tem desculpa. Hoje ele tá aí? Hoje ele não tem desculpa não, né? Tá muito bem. Hoje ele tá aí, foi uma vazinha. Uma vazinha expressa. Patrícia! Com o bolo pra comer em casa depois 3 filhos se preocupar. Estou escutando a chamar você, Patrícia. Patrícia! A do seu aniversário foi ontem. Não, certo. As do seu aniversário foi ontem. Deixa pro carregar não. Deixa que eu tenho que levar. Dava ali e ela tomar. Isabela se eu vou tentar tirar pra mim, fala pra ele que ele vai ficar assim, Eu vou tentar até aqui. O que é que é que é que vai fazer? Ela tá ali, você já tá alimentando, vai te dar comentado. O que é que é que é o meu? O que é que é que é o meu? Tá bom? Fechinha! Vamos, tá bom! Quente! Deu comê-lo! Eu vou pra não, tá goda. Eu não vou dar, não. Eu não vou dar, não. Eu não vou dar, não. Eu não vou dar, não.